Bem-vindos, mais uma vez acompanhado pelo meu amigo Dr. Bruno Buturi, cirurgião de joelho. Hoje vamos conversar com uma amiga muito querida minha, que é a Joana. Ela, infelizmente, não está aqui com a gente, porque muito sábia da sua parte, se mudou de São Paulo e agora mora em Ilha Bela. Então, como eu não sei quando eu vou para a Ilha Bela a próxima vez, mas diga-se de passagem, toda vez que eu vou para lá, eu fico morrendo de vontade de morar lá. Vamos ter que fazer uma coisa sem poder abraçá-la de fato, mas conversando aqui com a Jojoca. Jojoca, seja muito bem-vinda, estou muito feliz da sua participação. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jojoca, eu sou a amiga que o Eric acabou de falar. Inclusive, eu estou participando desse vídeo porque ele já me deu muito trabalho dele gratuitamente, já que ele virou médico, meu amigo super inteligente, foi para a USP e tudo mais. E eu tenho o joelho f***, minha patela sai do lugar. Então, em vários momentos da vida, eu precisei contactá-lo falando, gente, estou com um probleminha aqui, você consegue me ajudar? Então, eu trabalho com as redes sociais faz já uns seis anos, falo de esporte, falo de empoderamento de mulheres, e hoje estou aqui para contar um pouco sobre eu e o meu joelho. Então, vamos lá, vamos falar sobre esse assunto. Você que passou por isso na nossa adolescência, eu lembro de você, tadinha. Eu não fui um bom amigo na época, algumas vezes eu menosprezei, você me culpa até hoje. Noites mal dormidas, porque eu dava risada falando que era frescura, enfim. Mas aprendi muito com você graças a isso, e hoje solidarizo com os pacientes que passam por esse mal muito chato. Conta para a gente uma coisa, Jo, como é que foi? Qual foi a primeira vez que você luxou? Quantos anos você tinha? E daí, por quanto tempo você teve outras luxações até operar a primeira vez? Nossa, eu acho que eu fui legal demais a minha apresentação, porque agora eu lembrei como o Eric foi, quando eu realmente, a patela saiu, e ele ficou sabendo. Ele achava que era uma grande frescura, mas enfim, eu vou contar como foi. A minha mãe, né, luxou a patela também várias vezes, até ela operar, sei lá, 12 vezes, ela tem uma cicatriz gigante. Então, é meio genético, assim, né, da minha parte. Eu luxei antes de operar algumas vezes, mas eu acho que eu não sabia que eu tinha luxado. Então, por exemplo, eu lembro de ficar no ônibus da escola de joelho, e de repente sentir uma dor absurda, e aí levantar, assim, sentar rápido, e ninguém entender. Eu senti muita dor, mas a patela voltou sozinha. Eu lembro de uma vez na rua, dela ter saído e voltado, então eu senti muita dor, não cheguei a cair no chão. Falar, meu, o que que é isso? Aí teve uma vez que eu tava na casa, de um amigo nosso em comum, a minha patela saiu, eu caí no chão, fiquei desesperada. O Eric estava, e ele zoou, achou que era frescura, brincadeira. Mas eu, cara, quando a patela sai, eu não sei se tem dor no mundo parecida, é muita dor, o seu reflexo é pôr com a mão, e aí dessa vez eu lembro que eu pus rápido com a mão de volta. Mas na vez fatídica, que eu tava indo pra escola numa, pra uma competição de vôlei, a patela saiu, e eu caí em cima dela. Então, eu não consegui pôr com a mão rápido, então eu fiquei sentindo muita dor. E aí, dessa vez, o meu joelho inchou muito, ficou minha pera inteira, tipo, preta, assim, porque, né, o, tipo, sangue pisado. E aí eu fui pro hospital, a gente, eu tinha uma viagem da escola no dia seguinte, eu não queria de jeito nenhum perder, a minha mãe sabia que eu faria da vida dela um caos, se ela não me deixasse ir. E aí eu fui pra, pra essa viagem da escola, com a perna inteira enfaixada, delirei de febre, e tudo isso, andei de cadeira de rodas pra todos os lados, era um acampamento, e tudo isso, o Eric me zoava, achando que era frescura. O mundo dá voltas, né, amigo? Legal. Obrigado, Jujoca. Buturi, conta pra gente, essa é mais ou menos a história da maioria dos pacientes? Sem dúvida, né? A gente até brinca que ela deve ter lido o livro, né? Porque é bem clássico mesmo, começar nessa faixa etária, principalmente mulher, né? E muitas vezes é até bilateral. Normalmente um joelho tem algum grau de instabilidade, outro joelho pode ter ou não algum grau de instabilidade também. Então, dela foi um caso que não operou na prima luxação, né? Na primeira luxação, tentou conservador, que acaba sendo a maioria dos casos. Exato. Eu acho que sempre a gente acaba na prima luxação, exceto casos de alto risco, casos que visivelmente têm alterações anatômicas bastante importantes, que vale a pena a gente já abordar, né? A maior parte dos casos ainda é tratado de uma maneira conservadora. Então, a gente otimiza fortalecimento muscular, que ajuda a manter uma patela mais estável, né? E vai observando o paciente. Claro, vai liberando para os esportes à medida que você vai tendo confiança. No começo, libera para uma musculação, uma bicicleta, que são atividades de baixo risco. E no segundo momento, vai liberando para atividades que ela goste, né? Jojoca, conta para a gente outra coisa. Como é que você se sentia antes de operar, em termos assim do dia a dia, para você fazer suas atividades, suas coisas, e inclusive para as práticas esportivas? Você tinha muitas limitações? Bom, antes da cirurgia, eu fazia absolutamente tudo. Eu treinava tênis, uma, sei lá, cinco vezes na semana, quatro horas por dia. Eu treinava vôlei, duas vezes por semana. Treinava handball. Aí, às vezes, aparecia um treino de futebol, eu ia também. Então, assim, eu era bem envolvida com o esporte, mas eu nunca fui uma, sei lá, uma jovem atleta, tipo, preparada muscularmente. Eu acho que isso, mesmo sendo genético, deu uma atrapalhada, porque eu não fazia fortalecimento e eu naturalmente não tenho tendência de ganhar músculos fácil, sabe? Então, eu fazia muita coisa. Durante as atividades, eu não sentia, eu realmente, o joelho saiu em momentos, assim, tipo, meio aleatórios, né? Que eu tava num jogo e veio uma pancada e aí saiu. Então, o meu histórico era esse. Muito bem. Bruno, como é que é, geralmente, para os pacientes, costuma haver incapacidades, assim, nessa época que tá instável ainda? Sem dúvida, né? É muito frequente acontecer isso. O paciente passa por um período de não quero operar, quero evitar, né? É uma patologia que acaba sendo controlável com o fortalecimento muscular. No entanto, o que eu vejo muito frequentemente é que os pacientes acabam evitando de fazer esportes, acabam evitando de fazer qualquer atividade física pra não se expor. Ela fica sempre com medo, tá sempre ali, um medo de luxar a patela, pisar ir no pronto-socorro, estragar a viagem, estragar um passeio. Porque é uma situação assustadora, né? Sem dúvida, né? O evento da luxação, não sei se alguém aqui já presenciou, mas ele é bem dramático, né? Normalmente, os pacientes vão pro pronto-socorro, o joelho fica bem inchado, então é bem dramático. Assusta muito porque fica, claro que tem alguma coisa errada ali, mas se alguém passar por isso, tentar manter a calma, tenta manter a perna esticada, estender o joelho, algumas vezes a patela volta, até, né? Ela quer voltar. Isso é até curioso, é diferente do ombro. Do ombro, normalmente o ombro luxa, ele sai do lugar e fica travado na posição errada, né? Na posição deslocada. Do joelho, a patela especialmente, na verdade, a maior parte das vezes que chega no pronto-socorro, chega com ela reduzida. Porque o simples fato de você estender o joelho faz com que ela volte no lugar. Mas até isso acontecer, já gera uma comoção, né? Não é tão rápido. Joana, e conta pra gente como é que foi o pós-operatório ali? Foi uma fase muito difícil logo depois que você operou? Conta um pouquinho. Bom, o pós-operatório, na verdade, eu com 14 anos aconteceu essa história, né? Que eu falei, mas, muito felizmente, com 30, ou seja, há 3 anos atrás, eu entrei no mar e aí eu fui sair de uma onda, né? Mergulhando, eu não mergulhei o suficiente, a onda pegou nas minhas costas e aí fez assim com o meu corpo. E aí nessa saiu de novo e eu tive que operar de novo. Então, o meu primeiro pós-operatório, um dos erros que eu fiz foi não fazer a fisioterapia como deveria ter sido feita. É, sempre muito rebelde, sempre muito querendo só prazer e zero sofrimento. Então, eu não fortaleci direito, enfim, eu fiquei desmotivada em todos os esportes, cheguei a parar de praticar todos e aí, 10 anos depois, praticamente, eu voltei a praticar atividade física, então eu voltei a correr, já fiz, depois que eu comecei, eu já fiz duas maratonas, já fiz mais de 8 meias maratonas e aí, meu joelho saiu também numa situação dessa, foi durante, no final, assim, da pandemia e eu acho que isso impactou porque aí eu também tava fazendo zero fortalecimento porque eu tava, né, ficando em casa e aí eu acho que eu tava mais fraca ainda, então a onda conseguiu tirar e aí eu tive que operar de novo. E aí, o pós-operatório dessa última, eu tentei, né, me comprometer um pouco mais ali no começo, mas o fortalecimento é um grande desafio na minha vida, eu não amo fazer, eu acostumei também a sentir dor, sabe, tipo, várias coisas me dão dor, mas eu falava vambora, é isso, então eu vou dando o meu melhor até onde dá, não deixo me limitar, mas eu tenho um joelho que foi operado duas vezes. Inclusive, o meu médico que amarrou meu joelho pela última vez é um grande amigo do Eric, muito obrigada doutor Bonadio, você amarrou meu joelho otimamente bem, ele segue aqui no lugar. Buturi, conta pra gente, como é que é esse pós-operatório? É um pós-operatório muito chato? É um pós-operatório que demanda uso de brace por algumas semanas. É aquela imobilização que vem desde a raiz da coxa até o tornozelo. Então, o paciente fica imobilizado por um tempo, não é tanto em termos de dor, não é um pós-operatório tão ruim nesse sentido, é claro que é um procedimento cirúrgico, então vai demandar uma reabilitação, um cuidado, medicamentos de horário pra evitar dor, e aí o forte dessa reabilitação realmente é você ativar a musculatura e ganhando confiança pra que com o tempo você consiga voltar o que você queria, na verdade, fazer exercício sem esse receio, conseguir, né, não ter limitações na hora da prática esportiva e ter uma vida saudável, né, porque isso inclui atividade física, não tem como. Com certeza. E ainda pacientes super jovens, né, privar de liberdade física, é... Começar a restringir logo aos 30 anos, 20 anos, alguma atividade física, eu acho que é algo inadmissível, só nos últimos casos, né, perfeito. Joe, e pra fechar, você que hoje é uma super corredora, já correu maratonas aí pelo mundo, né, uma baita história de superação, na época, inclusive, que se machucou, era uma adolescente de sobrepeso e hoje em dia um atleta, né, como é que você se sente hoje quanto ao seu joelho? Você retomou confiança? Existem, enfim, conta pra gente um pouquinho. Eu acho que eu respondi já um pouco como eu me sinto, mas é um pouco isso, assim, eu não deixo a minha situação do joelho me limitar, eu sei aonde é mais perigoso, né, então coisas de mudança de direção muito rápida, eu sei que é meio perigoso, terrenos irregulares, eu sei que é meio perigoso, hoje eu faço canoa havaiana, então eu, né, faço várias competições também, longas e tudo mais, o joelho eu acabo sentindo, porque na canoa havaiana a gente fica com a, a gente empurra a canoa pro pé também, então meu joelho tá sempre também um pouco pressionado, mas, assim, ele sair do lugar não é uma coisa que me dá medo, então eu consigo me desenvolver bem hoje na canoa havaiana, esse final de semana, que, né, não sei quando vai sair esse vídeo, mas hoje eu vou fazer uma prova de corrida no domingo, então eu vou começar a voltar a correr, vou fazer mais uma meia maratona em junho, e é isso, assim, eu vou indo com calma, vou indo na boa, tento não deixar de fazer as coisas, mas eu sei aonde estão os meus cuidados, eu tento usar um tênis que me deixe com bastante amortecimento, um tênis que seja bem estável, então eu vou tomando aí alguns cuidados, tipo atualmente, inclusive, vocês verem saber, eu uso o Ultra Boost Light da Adidas, que é um tênis que eu sinto que pro meu joelho vai bem, porque quando o tênis tem muito pouco amortecimento, que seria ideal pra você correr mais, mais rápido e tudo mais, eu sinto que pega um pouco o meu joelho. Maravilha, Joe, muito obrigado pelo seu relato, Buturi, como é que costuma ser assim, 10 anos depois da cirurgia, os pacientes ficam com alguma limitação, tem alguma, ah, não pode mais entrar numa área, alguma coisa assim, tem alguma limitação desse tipo? A gente quer devolver o paciente pra atividade de vida normal, tanto atividade do dia a dia, quanto o que ela quiser fazer, igual o Itucuri falou, maratona, imagina, algo impensável e de fato não teria limitações, reabilitando direito, fazendo acompanhamento, você tem até alguns critérios de reabilitação, que você avalia se a musculatura tá igual ao outro lado, que a gente considera isso como excelente e a partir desse momento a vida é normal. Maravilha. Parabéns pra Joana, nossa jojoca aí, que conseguiu essa superação toda, não é fácil passar por isso, mas quem tiver com problemas desse tipo, ficaremos felizes em ajudar, especialmente o Dr. Vulturi. É um prazer. Bom, muito obrigado por essas terças ortopédicas ao seu lado. Prazer meu. Obrigado a todos vocês pelo seu tempo, espero que tenham aproveitado, aprendido alguma coisa nova e nos vemos numa próxima terça ortopédica. Obrigado pelo seu tempo.